Oi, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Bom, Elivaldo, a Guarda Civil Municipal de Teresina vai ter um novo comando a partir de hoje. Já tem, não é, Nádia? Ontem foi a posse do servidor de carreira da própria Guarda Municipal de Teresina, André Viana, que ontem foi empossado pelo prefeito Dr. Pessoa e pelo coordenador de segurança pública do município de Teresina, o coronel Nixon Frota. Segundo as autoridades do município de Teresina, essa posse tem também um aspecto simbólico, porque pela primeira vez um agente da própria corporação assume o comando da Guarda Municipal. Foi também uma solenidade prestigiada pela Secretaria de Segurança do Governo do Estado, Polícia Militar. Então isso sinaliza também, Nádia, para uma ação mais integrada, envolvendo município e Estado e com pessoas que estão ali diretamente envolvidas com as atividades dessa importante instituição que é a Guarda Municipal de Teresina. Elivaldo, vamos falar do Partido dos Trabalhadores. Parece que o PT não quer gente nova chegando no partido, né, Elivaldo? Acho que você botou a plaquinha lá, Nádia. Não há vagas. O desabafo, ou melhor, a declaração foi feita pelo deputado João de Deus Souza, que vai assumir o comando estadual do PT em março do próximo ano. E ele explica porque não há vaga para quem queira hoje, que está pensando, se filiar ao PT para disputar a eleição no próximo ano. O que se desenha no Brasil hoje, uma reforma, mini-reforma, é que nós só possamos ter 30 candidatos, isto é, um candidato para cada vaga existente. Sobre 30 vagas aqui na Assembleia, serão 30 candidatos. Tem vários partidos aí buscando atrair pessoas, o MDB, o próprio PL, né, o Solidariedade. Eu acho que cabe aos colegas que querem sair de seus partidos procurar esses partidos. O Partido dos Trabalhadores já está com sua estratégia montada e está praticamente fechado, faltando só um detalhe. Nós temos que tirar dois homens para acrescentar mais mulheres. E aí, dessas mulheres, nós estamos trabalhando para a gente garantir, portanto, pelo menos 30% de mulheres. Então, mulher pode, Alivaldo? Pode, exatamente, para ajustar a chapa também ao cumprimento da lei. A lei, é claro, da importância que a mulher assume na política, e todos os partidos têm que ter realmente essa cota de mulher. Parece que o PT, é porque o PT tem sido motivo, assim, está sendo objetivo de alguns deputados estaduais que estão tentando migrar para o PT para disputar a reeleição no próximo ano. Essa tese é rejeitada internamente, Nádia. Parece que lá a situação está resolvida. O PT não tem mais, não gosta, não deixou para trás essa história dos neopetistas. Parece que não foi muito boa a experiência. Apesar de hoje, há dois neopetistas do PT muito bem acomodados, que são os deputados Ziza Carvalho e Varton Lacerda, que estão no exercício dos mandados. vamos nós a corrigir, vamos nós, Obrigado.